1, 2, 3, 4 Mais um ano sem beber Nada pra falar nem nada pra dizer Nada de estupidez Nada de embriaguez O ano inteiro sem beber Nada pra falar nem nada pra escrever Nada de estupidez Nada de embriaguez Agora passou Passou no meu som Agora passou Passou no meu som Mais um ano sem beber Nada pra falar nem nada pra dizer Nada de estupidez Nada de embriaguez O ano inteiro sem beber Nada pra falar nem nada pra escrever Nada de estupidez Nada de embriaguez Nada de embriaguez Yeah Oh, oh, oh Agora passou Oh, oh, oh Passou no meu som Oh, oh, oh Agora passou Oh, oh, oh Passou no meu som Yeah Passou no meu som 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 Passou no meu som